Yara Javelberg foi psicóloga, professora e militante de esquerda e guerrilheira, integrante da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Ela era namorada de Carlos Lamarca, que vocês sabem, foi perseguido e assassinado pela ditadura. Yara passou a ser também uma das guerrilheiras mais procuradas pelos militares. Yara nasceu em 1944, filha de uma família judia, rica, de São Paulo. Aos 16 anos, ela se casou pela primeira vez, mas ela rompeu a união três meses depois para se dedicar à militância política, rompendo tradições, escandalizando a família. Ela deve ter escandalizado bastante também, porque ela, ao se juntar ao Lamarca, por o Lamarca ser, o Lamarca era mulato, não pode mais falar mulato, né? Porque agora é politicamente incorreto. Mas as pessoas ficam ofendidas porque elas não sabem a origem, a real, a origem da palavra, né? É por ignorância. Então, mas isso não vem ao caso, o Lamarca, de qualquer forma, ele era misturado. Ele era, o pai dele era branco e a mãe era preta. Então, isso também deve ter escandalizado. O interesse dela por política começou na época em que estudava psicologia na USP e ali participou do movimento estudantil. Membro das principais organizações de esquerda do país, Yara Lavelberg. Yara Lavelberg dava aulas teóricas de marxismo para os militantes nos treinamentos militares que recebiam. Yara se juntou ao MR-8 depois de se apaixonar por Carlos Lamarca. O casal guerrilheiro se tornou uma das maiores ameaças aos olhos da ditadura, que passou a espalhar fotos dos dois por todo o país como terroristas procurados. Nessa época, Lamarca já tinha liderado o sequestro do embaixador suíço Giovanni Boucher, devolvendo o embaixador em troca da libertação de 70 prisioneiros políticos. Depois de alguns meses, no Rio de Janeiro, o casal foi mandado para a Bahia. Lá, Lamarca ia participar de um treinamento, enquanto Yara devia se estabelecer disfarçada em Salvador. No dia 19 de agosto de 1971, com o apartamento cercado por mais de 200 policiais que pretendiam capturar Lamarca, Yara teria se suicidado para evitar a prisão. Mas aguarda aí que eu vou contar o que foi que aconteceu de verdade mesmo. O corpo dela passou mais de um mês no necrotério, servindo de isca para o Lamarca. Depois, finalmente, Yara foi enterrada numa área destinada aos suicidas no cemitério israelita de São Paulo, com os pés voltados para a lápide, que é uma posição que simboliza desonra no judaísmo. Foi só em 1998 que a família de Yara Javelberg conseguiu a exumação do corpo da guerrilheira a fim de investigar a real causa da morte de Yara. O médico legal encarregado do caso concluiu que o tiro que matou Yara tinha sido disparado de uma longa distância e descartou a possibilidade, a hipótese do suicídio. Em 2003, após anos de negociações e negativas, o corpo de Yara Javelberg pôde ser removido da área dos suicidas no cemitério israelita e a militante foi enterrada perto do túmulo de seus pais.